Quando eu te olhar é, um clipe em mim a mente vai passar É, é, valeu acreditar, é, suportar e esperar É, nosso amor será pra sempre O que é dentro de minha alma É o que eu tento escrever sobre e mais de novo E eu me levanto, e eu levanto minha mão O que é dentro de minha alma 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 Amém. 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 Amém.